Fala galera, beleza? Eu sou o Rafael do canal Brothers SP Trazer pra você aqui a continuação da série Pipa Combate Trazer aqui a continuação da série do Pipa 41 ao 45 Escolher aqui a linha, pó de vidro e de ferro Um, dois, vai! Vamos pra cima já desse cagão aqui Vamos buscar Marreco Vai Otário! Já foi Otário, foi pro saco já O meu já era Vai meu pai! Aí aparamos ele agora Vamos guardar ele aqui pra usar ele na próxima vez aí Escolher outro Pipa aqui agora Um, dois, vai! Ele tá ali aqui, de ferro e de madeira Pó de madeira e ferro Ferro fino, frio Ele vai pra cima aqui já Vamos pra cima dele também Ei, ele tá chocando! O cara tá chocando aí, cara Tá chocando Vai buscar, meu Tá correndo, vacilão Se entrar na mão, a porrada vai cantar Baixa ali, aquela mina tomando sol aí na praia, né? Vamos tentar cortar ele aí, vamos ver Da linha, mané! Da linha, mané! Vamos ajudar, ajuda aí, meu Ajuda aí, meu Vai, cagão! Descarrega essa linha aí, meu Ih, cortamos ele O cara correndo pra caramba Aqui, vamos tentar aparar ele aí Será que dá, galera? Será que ainda dá pra aparar? Vai roscar na árvore aí, caramba Quase enroscou no coqueiro ali Vai aparar, será? Deu? Será que vai dar? Vamos tentar descarregar até o último aqui, ó Galera, conseguiu me aparar ainda, hein? Bichão mesmo, hein, galera? Olha, cara, bichão aqui na Pipa Combate, hein? Vamos pro próximo aqui agora Pipa 43 Pó de ferro grosso E vamos nessa Vamos buscar já o cara Tamo empolgado aqui Já vamos pra cima dele Ele vai... Tá fugindo um pouco, né? Não tá com medo de cortar ele Um retão na linha dele Aí, vamos ver o que dá Ih, não cortei pro chão Credo É vacio Olha, numa coisa que eu percebi aqui Que se você ficar dando retão na linha do cara Ou pro chão, mano Não corta, não Não sei se era linha, mas Não consigo cortar assim Um, dois, vai Vou pegar por cima Eu me saí descarregando Vamos pra cima desse agora Dá um retão aqui Galera que eu tô testando Alguns programas aí Pra fazer live aí, ó Breve vou tá fazendo live Até de Pipa Combate Aí vai ser bem, bem legal Interagindo com vocês aí Espero que todo mundo Que puder tá assistindo aí Tá assistindo a nossa live aí Vou fazer até Pipa Combate GTA Minecraft O Ark também Muita gente pede Vai, 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 vai Até Fórmula 1 Estamos começando a postar uns vídeos Já de Fórmula 1 aí Cortamos mais um também Acho que esse não vai dar pra parar não Não é demais, né? É, esse não deu Vamos pra próxima Escolher aqui o Pipa Linha, Linha, Veracruz Vai Então, é Que não tá falando da live Aí Tamo acertando certinho Poder tá fazendo a live decente Pra vocês aí Tá passando aqui no canal Aqui, ó Vou programar a live certinho Vou tá anunciando aí no canal Os horários certinho Pra todo mundo poder acompanhar Vamos tentar aqui Dar um retão também Também tem o PES, né? PES 2015 aí Por enquanto Quando sai o PES 16 Vamos tá postando o PES 2015 Quando sai o 16 Vamos tá postando também O Rumo Estrelato Master Liga PES Online também FIFA 16 também Quando sai Tá postando ele também Então, em breve aí O futuro do canal Só promessas, hein, galera Promessas aí De jogos de Deus Aí, agora não deu Esse daí cortou a gente, hein Cortou e parou ainda O cara fez barba e cabelo, hein Só faltou bigode Que ainda não dá pra fazer, né? Barba, cabelo e bigode Não bate mais Em breve Esse cara tá prometendo aí Pegar a rabiola Tudo, né? Porque nesse online aí Ele ainda tá ferrado Vamos pra cima dele aqui Vou pegar o peixão aqui Do Brasil aqui, ó Verde amarelo Vamos pra cima Fora Marimba Vou jogar pra cima dele aqui Agora descarregar Aí, ó Já foi mais um Já paramos de novo Vamos pro próximo aqui agora Agora é um peixão vermelho aqui, ó Peixão vermelho Vamos escolher uma linha aqui E a Samurai A linha boa pra caramba Essa é a Samurai, hein Vamos pra cima já Tentar recortar ele logo também Esse cara tá nervoso Tá com medo de cortar nos dedos Hello Tô vacilando Próximo vai me buscar Então, galera Essa aqui foi a sequência aqui Do VIP a Combate Cortamos do... Ah, ainda paramos ainda Cortamos os pipa Do 41 ao 45 É... Espero que vocês tenham gostado Aí Se gostou Deixe um like Aí Compartilhe Se inscreve no canal E... Até a próxima Valeu E fui Até a próxima Tchau 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 Tchau